E aí rapaziada, beleza? Aqui quem você fala é o Bruno trazendo mais um vídeo de Shadow of the Colossus pra vocês rapaziada. E vamos lá, vamos eliminar o quinto Colossus no vídeo de hoje rapaziada. Já comecei o vídeo com essa imagem meio diferente, pra começarmos um vídeo com a visão mais bonita pra vocês desse jogo que tem uma visual bonita rapaziada. O gráfico dele é muito bonito. E aí galera, foi bonito. Já peço que vocês deixarem aquele like pra dar aquela ajuda, beleza? Bora pro vídeo rapaziada. Vamos lá enfrentar o quinto Colossus, como eu já vos disse, ele está para aquela direção e é pra lá que vamos seguir né rapaziada. Vamos subir aqui na agro e vamos em busca da quinto Colossus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vezinha reta. Vamos agro. Acelera aí rapaziada. Acelera aí rapaziada. Acelera aí rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Espero que esteja exprimido, opa! Beleza, calma aí. Não, calma aí, calma aí. É, ela fala aqui. Ele só passou por aqui ou estou me confundindo? Agora eu lembro que a gente chegou para cá. Mas enfim, está falando que é para lá, então vamos para lá, né? Rolam um lagarto ali, se fosse calda azul eu ia eliminar ele, hein? Caraca, olha esse lugar. Para cá é a água. Caraca, bem diferente, hein? O cenário daqui. A água não está querendo andar muito não. Será que eu tenho que andar até lá para atravessar? Mas para cá não é a entrada, né? Vamos dar a volta aqui. Eu não tinha vindo aqui antes não. Nem quando eu estava explorando. Estou por baixo, hein? Como é que é o próprio fôlego? Vamos lá Era por baixo mesmo Interessante, interessante Fica dando umas travadas Oh, louco Caralho, olha o Colosso, como é que ele é É, ele já letiu com a gente Ou não, não sei Nada ali até o centro, né, apagado Vamos lá Não sei se o Colosso já viu a gente Acho que já Tipo uma águia gigante, né, cara Ah, eu tô tentando ver ele, mas não consigo localizar ele A câmera não consegue ficar numa angulação boa Agora dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Não tá com dificuldade pra subir É, não sabe o que não é Não, não sei se o que é Tentei entender a sua imunidade, hein? Tem uma salada, porque isso aqui só sai parte do cenário. Tem uma salada aqui? Ah, tá. Vou marcar os pontos. Agora não mostra, né? Vou mirar nele lá, chamar a atenção dele. Vejo o ar e o flecha para trás. Isso aí eu não consegui entender. Tô louco! Foi like pra caraca! Muito agressivo, velho! Eu pulei, mas eu errei o time. Cadê ele? E o time? Olha que chique! Fique falando em inglês. Olha o bichão lá, ó. Aprendi. Fique na igreja, né? A vida vai enchendo, caraca. Não sabia disso. A live vai enchendo aos poucos. Bacana. Fique na igreja. Ele não tá querendo vir até nós não, rapaziada. Tá dando voltas aí, ó. Tentando chamar a atenção dele. E aí? Tentando chamar a atenção dele, ó. E aí? Tentando chamar a atenção dele, ó. E aí? Vem aqui? Amém? Vem aqui? Vosmão é, Et capacidade. Vosmão... Vosmão é! Eseason e��라고요. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui assim, ó Vai ficar show, hein Aí é top, hein Beleza, salvou já Vamos, vamos lá Ae, o que é isso? Ae, o que é isso? Ah, isso é isso? Mais uma cheia, ai, que bom. Toma mais uma. Ah, subiu. E agora? Não, 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 sobe. Aí, ó. Ah, desce agora, hein amigo. Parabéns, nunca mais. Segura, segura. E daí eu encontro o vento também, tá mentando bastante. Tô tentando fazer a linha já que é, na cabeça não é. A motorinha foi ali. Coisa. Tô fazendo aqui nas duas asas. Aí chegou a hora do vento. Aí, eu consegui. Não, mano. Sobe, 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 sobe. Aí, eu consegui. Não, não, não. Ah, que foi só um. Poxa. Entendeu? Entendeu? Agora mostra um. Segura, segura. Segura, segura. Olha a estamina. Olha a estamina. Não, não. Ele vai cair. É isso. Consegui. Caraca. Meu Deus. O que ele pensa agora? Esse pé não vai dar uma vez de cabeça. Um barilhinho de fundo aqui, né? Eu mato, só vai na outra área. E eu acho que é o último golpe, hein? Enquanto o outro dele tá bem pouco. Vamos lá. Não tá chegando. É o outro passe. Quase, quase. A blizzard. A blizzard agora não tá. A blizzard. Segura. Correte, correte, correte. Segura. Aí, ó. Já era mais. Boa! Conseguimos, rapaziada. Olha ele caindo. Ó, a cabeça. Quase pega na... Na construção aí. Deu um pouquinho de trabalho. Mas nós conseguimos, rapaziada. Nós conseguimos. Olha ele caindo lá, ó. Um, dois, três e... Deu certo. Deu certo. Agora já foi mais um colosso, hein? Estamos caminhando para o sexto agora, rapaziada. Lá foi o quinto. Não vai ter mensagem do Dorm? Vai sim. Seu próximo oponente é... O gigante despreita sobre o tempo. Ele anseia por destruição, mas... Ensei um pouco, não consegui ler o outro. Caraca! Então... O próximo colosso... É um gigante, hein, rapaziada? Gigante mesmo. Estilo... O terceiro colosso. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Galera... Se inscreva no canal. Deixa um like. Compartilhe o vídeo. Para dar aquela força, aquela moral. Beleza? Estamos na meta básica aí de 100 inscritos. Peço aquela ajuda para vocês no compartilhamento. No vídeo. Mas, enfim. Vou ensinar por aqui. Deixou... Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal aí. É nóis, galera. Tamo junto. Falou! Juiz. Juiz.